Música Cara, vocês estão andando bem os dois juntos aí Obrigado, cara A rapaziada aqui tá ligada E tem vários salves aqui Das embaixadoras do Show Livre A Rayana Martins, a Brenda Barbosa A Má Music Parcerona do Show Livre Ela tem um blog, né, chamado Má Music O nome dela é Má, né A Bea Martins A Gui Costa Alice Souza Pelife Gotia O Pelife, ó, a Pelife fala aqui Vi ontem numa tira cultural Vendo novamente aqui no Show Livre Melhor trampo do ano Caramba Esse Pelife tá parecendo Felipe, ao contrário Felipe, Tiago, Pato Ou não sei, né, esse nome diferente Aí fica Felipe Felipe, ao contrário Caramba, cara Como é que você descobriu isso, cara? O Nomã Acho que é dele esse tweet Você vai pegar uma tachipa aí Não, vou de bicom Vou de bicom Olha só O Zé Real Matinal Manda um salve pro rap do interior do SP Salve interior Interior tem voz Tá ligado, mano Salve Coruja Olha só Vale do Paraíba Todo mundo, nós É tudo nosso A Larissa Agra Fala Recife, Pernambuco Ligado no Show Livre Obrigado Valeu Recife Então vamos chegar Estamos precisando colar aí, né E a Camila Ela fala aqui Ah, muito obrigado Pede pro Rashid mandar um beijo pra Camila Ó, só o Rashid Isso aí não Camila Camila Fiquei o olho Aí Camila Um beijo do Rashid aí, certo? Ó Tamo junto Jóinha pode? Manda um jóinha pra ela Troca a jóinha pra ela Ai, ai, ai Ó, a Marcela Do fã clube do Rashid Ela fala A viagem do Rashid ao Texas Influenciou Alguma faixa do EP? Chapéu de cowboy daquela faixa lá Aquele dia que eu cheguei no estúdio Com aquela bota Isso, isso Aquelas esporas, cara Aquela calça apertada Que não dá nem pra respirar O Texas é assim mesmo, Rashid? É nada É, na real a gente Tava em Austin, né Que então é Uma cidade comum, assim Tem, na real Tem bastante rodovia, assim Que eles chamam de highways, né E Não, mas é Uma cidade normal O centro mesmo Onde tava rolando ali O festival que a gente foi tocar Era bem de boa, na real Algumas ruas Lembravam bastante A Augusta No sentido de ter Muitas casas de show, assim Tá ligado? A cidade Eu já ouvi gente Fazendo uma comparação Falando que a cidade Parece um shopping Realmente parece um shopping A cidade Porque você Tem muitas lojas grandes Assim, tá ligado? Você vai ali O estacionamento é pago Ah, a loja de celular Monstra E tal, sabe É muita coisa assim E muitas casas de show Mas Acho que Talvez a maior influência Da viagem No EP Cara Sei lá Eu falo muito sobre isso Na real, né Às vezes não falo Nem tão claramente Falo Deixa meio implícito A parada de estar conseguindo As coisas, sabe Acho que na faixa saúde Tem essa demonstração Na verdade Eu falo de Nova York Que a gente Deu um pulo do Texas Até Nova York E eu falo disso Mas é consequência Da viagem também Que legal, hein Pô, maior rolezão Da hora Role monstro, cara A próxima vez Eu vou participar De um show seu Só para dar o seu rolê Eu também Se alguém do Texas Falar, leva o Kamal De lá ninguém liga, né O Kamal vai vir junto Leva o DJ também Os DJs Tem que levar todo mundo Olha, leva o RK junto Tudo bem O time completo Olha só Aí ele fala E a Marcela pergunta também Os shows de lançamento Dos Seis Sons Pretendem ficar só em São Paulo? A gente quer Ir para o Texas Para o Alaska Para o Macedônia No Alaska vai ser quente Esse show aí Tá ligado? Aí vai botar a culpa nossa No derretimento da calota Mas assim A gente quer A gente quer fazer Poucos e bons Digamos assim Assim como os sons Serão os shows Então A gente quer Fazer mais shows Muito além de São Paulo Mas para a gente É muito mais fácil Conseguir fazer algo aqui Mesmo que a gente Agilize para isso Porque a gente está aqui Mas a vontade é Rodar o Brasil Em alguns lugares estratégicos Já que serão poucos shows Mas É Agraciar O maior número de pessoas possível E por isso estamos aqui No show livre Para o mundo inteiro Ei você aí na Polônia Eu não sei falar polonês Mas é nóis Isso aí Eu falo russo O Eric fala polonês Mas é que ele guarda Você foi para lá? Melhor não Alguma coisa ele deve falar Hoje ele não vai falar não Hoje é rodízio Olha só A Juliana Gonçalves Ela pergunta aqui Qual foi a ideia De fazer esse álbum Com apenas seis sons E a resposta do público E a resposta do público Ontem por exemplo No Matilha Cultural Cara Eu acho que Foi natural Primeiro Era a ideia Fazer um EP O EP tem aquela regrinha ali Do até sete, oito sons Vamos dizer assim Quarenta minutos Só que Teve a ideia do EP E ao mesmo tempo Eu venho de um gancho Que eu lancei Três mixtapes Em três anos seguidos Uma com quinze faixas Outra com vinte faixas Depois outra com dezesseis faixas Então tipo Vinha Bicho escreve Então eu vinha com muita música também Então Para mim particularmente Foi legal Poder Parar Focar em poucas músicas Sem aquela Até porque a gente não fez Com aquela parada de Ah não A gente tem que fazer agora Para lançar daqui tantos meses E geralmente As minhas Eu trabalhava assim Com essa pressão em cima Então você poder trampar Com essa folga Com um menor número de sons É muito legal Porque você pode focar mais Você pode escrever a música Apagar E teve música Que eu escrevia Mandava para o Kamal Aí ele gostava E depois de uns dias A gente falava Putz, dá para fazer melhor Vamos fazer melhor Apaga Vamos lá de novo Tá ligado Você ter essa Poder ficar à vontade A esse ponto É muito bom Então acho que Isso é uma das influências De ser um EP De ter seis músicas apenas E eu tenho muito Essa parada de nome Às vezes E aí quando a gente Estava caminhando Com as músicas Eu falei E se a gente parar Nos seis E fazer seis sons Porque não tem um tema Que liga o disco Um ao outro São seis músicas Dois amigos Aquilo que você falou No começo Seis músicas Dois amigos Duas vivências Influências Histórias Que a gente está juntando ali Então sintetizou no nome A sonoridade Ter poucas letras também Seis sons E também o que ele falou Que além de poder focar Em menos músicas Era metade do trabalho Já que a outra metade O outro ia fazer Então a gente voltou A trabalhar em grupo Que eu trabalhava Com um grupo no começo Eu sei que ele tinha Um grupo no começo também Mas por um bom tempo Trabalhando na carreira solo E agora trabalhar de novo Em colaboração E bater as ideias Não só as agendas Ou os gostos Mas as ideias Que é importante Foi legal chegar Nesses seis sons E sintetizar Eu acho que É legal a gente fazer seis E todo mundo querer mais Melhor do que a gente fazer Sessenta sons E falar Podia não ter esse aqui Sessenta Nossa Ele seguiu o seu ritmo Você faz Vinte, 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 quinze É não Aí ele faz mais É que ele escolhe Quinze tramas Eu guardo lá Eu guardo lá Pra quando eu morrer A minha família Que isso, cara Tem vários já Estão garantindo Uma herança, né Cara, mas Vindo aqui Uma das coisas mais legais É ver o Brau Tocando junto Com o Eric Legal isso, né É muito legal No começo eles brigavam Um pouco, mas A gente foi se entendendo Quer falar, Didi? Quer falar? Meu, mas é muito legal Fala você, Eric Não, é legal Experiência E os dois Fazendo os scratchs É bem bacana É legal isso É o único no Brasil ou não? Cara, eu não tinha visto antes Não No Racionais tem três Ah, no Racionais tem três? Ah, então é o único Porque eles são só dois Olha só Olha só O Ketis Ele fala aqui Que tal eles fazerem Uma turnê de shows No interior da CP Pra apresentar o trampo novo Você já falou, né Que vão fazer poucos e bons É legal A ideia é boa Se chamarem, né Que tal Liga a nós Atenção contratantes É isso aí, mano Liga a nós O número tá aí, ó Mentira O número vai aparecer aqui embaixo Aqui, ó Ligue para... Mas não ligue agora Tocou o telefone? Já é O nosso vendedor de show é o Eric Tô vendo, né E a Milena Silva Quer saber Como surgiu a amizade de vocês? Como vocês se conheceram? É... Eu acho que... Fala você que você me conheceu primeiro É, não A minha amizade com o Kamal É um pouco antes dele saber Que eu existia, né É verdade É, tio Eu já ouvia bastante Já ouvia o trampo dele Há bastante tempo na Real E eu tinha esse sonho também Era de fazer uma música com ele e tal Quando na época que eu só sonhava com isso Eu já tinha essa vontade de fazer uma música com o Kamal e tal E depois de muito tempo que eu vim morar Voltei para São Paulo Depois dos meus quatro anos e meio em Minas Indo na Galeria Olido Onde ele apresentava a Central Acústica Comecei a participar do microfone aberto Ele sempre deixava ali o pessoal que estava começando a apresentar seu trampo E eu acho que numa dessas idas De tanto eu ir lá na Real E como ele apresentava Acaba rolando uma... Como que eu posso dizer assim? Acaba rolando aquele bagulho de já se cumprimento e tal Aí como ele era o cara que apresentava Ele era o responsável pela parada Ele vinha cumprimentar Falava, e aí, rapa? Sabe? E nessas coisas a gente começou a se cumprimentar direto Eu já andava com o Emicida na época E ele já conhecia o Emicida há mais tempo Então, numa dessas a gente estava no Rei do Mate Ele chegou e os dois caras trocando ideia Nessa época, hoje em dia eu falo pouco Nessa época eu falava nada Nada, realmente ele O silencioso era ele Eu ficava do lado, escutando Eu ficava lá, não, estou de boa E não é... Eu sou tímido Só isso, cara E eu não tenho essa parada de Ah, o tempo está bom, né? De falar qualquer coisa para puxar assunto Que nem... Salve, Penteca Não tem assunto Não tem assunto Eu fico assim, tá ligado? Sou meio quieto até hoje Hoje em dia, acho que graças ao palco, né? Mudou muito isso Então eu troco ideia e tal Principalmente se for de trampo A gente vai ficar falando a tarde inteira aqui Mas nessas aí, ele conversando com o Emicida Eu ali do lado, acho que começou A rolar essa sintonia maior De o... E aí, Rashid? Deia saber quem eu era E acho que assim Também foi na Olido Que eu me lembro dele Mais nitidamente E depois de um tempo Rola uma confiança No microfone aberto Você saber Para quem você vai passar o microfone Porque tem gente que se apresenta Ah, eu quero rimar, eu quero rimar E tem gente que não se apresenta Mas está ali Está meio esperando a sua vez Então para quem você vai passar o microfone Que vai ter uma qualidade? E eu vendo ali Com quem ele colava E também ouvindo de vez em quando Quando a gente estava nessa Tinha hora que eu ficava de observador E ele mostrando uma rima aqui O Emicida O Emicida mostrando rima para ele Para o Jota também Todo mundo junto ali E eu pressionando atenção nisso E ele sendo assim Também mais tímido Mais guardado Digamos assim Ele Isso me faz querer Que a pessoa mostre Que ela tem voz Então eu via isso nele Nas primeiras vezes Ele tipo Falou Eu Eu não Aí Ele foi Mostrou o serviço Eu falava Isso aí, mano E a gente Eu me via muito No que ele fazia também No jeito dele ali De canto Observando Então Acho que a sintonia Já começou assim Na identificação Eu me identifiquei Com ele ali Porque eu sempre fui Um desses também Que ficou por um tempo Acho que eu fico até hoje Por um tempo Parado Observando Se alguém chamar Beleza Se não chamar Também tranquilo E estamos aí E na hora que precisar A gente está pronto Para mostrar o serviço Então Essa é a parada Que a gente tem em comum Que fortaleceu Essa ligação nossa Que legal Pô rapaz Obrigado vocês terem vindo A gente podia ficar A tarde inteira aqui Eu que agradeço Eu tenho que buscar As crianças na escola Posso só falar A agenda Se me permite Espera aí Que eu vou pegar a ajuda Você vai consultar A sua memória A minha memória De 16 gigas Opa Não Eu queria falar Aqui Agora sábado Dia 9 A gente está em Lorena Na cervejaria Do Gordo Certo Rapaziada de Lorena Vamos chegar em peso Por favor Dia 16 Tem um evento No Vale do Anhangabaú Chamado Juventude Nas ruas Eu estou lá também Minha casa E acho que o nosso show É ali por volta das 15 horas E depois no começo da noite Por volta das 19 A gente está em Sorocaba Também no mesmo dia Dia 16 Na Ocupação Jovem Certo? Na Praça do Portal Pode esperar que ele vai chegar Vou chegar E o bagulho vai ser louco Eu não vou Eu garanto Já não perde E dia 20 A gente está em Bauru Bauru SP Na Jack Music Pub É isso aí Rapaziada de Bauru Cola com nós Agenda do Camal Dia 9 Estamos em Curitiba No Master Hall Junto com Racionais MCs Carol Conká Dia 16 Estaremos em Osasco Informações ali No facebook.com Barra MC Camal E dia 17 Vou visitar meus amigos Em BH ali O pessoal da Rádio Favela Meu nomezinho É o Irap Soul Dia 29 Estamos no céu Butantã Mais informações Também na página do Facebook As informações não chegaram Para a gente Por isso não passo para vocês Com precisão Mas está lá Conecte-se Na tela Valeu Sombra Por essa linguagem É nóis Aê rapaz Obrigado hein rapaz E os dois estão quietinhos lá Não quer falar Roberto Carlos Queria ter um milhão de amigos E o meu amigo Está chegando em um milhão Chega lá na página do Rachid Facebook.com.br Rachid Oficial Quando chegar no milhão Vai jogar dinheiro Igual Silvio Santos Vixe, isso é louco Caramba Volta a jogar Eu tenho um banco imobiliário Lá em casa Está cheio de nota Ninguém está podendo jogar Está chegando a um milhão É verdade rapaziada Isso aí é importante de falar Quem puder Cola lá E dá um like Lá na página Facebook.com.br Rachid Oficial Quando chegar um milhão Nós soltamos uma surpresa Lá para vocês Um bricotico lá E uma coisa Minha página Não é a dele Economize água Que o bagulho está louco É isso aí É cabal Cara, eu quero ter um milhão De amigos Que cada um me dê um real É isso aí Essa é a minha música Rapaz Obrigado Voltem sempre aí Obrigado Não fala para mim Isso que você sabe Que eu volto Você é tímido Mas você Quietinho Ele vem Entrando aqui Nesse preço Ele volta Mas obrigado Eu que agradeço de novo O Show Livre Por chamar a gente Agradeço o Show Livre Agradeço vocês Que estão assistindo Agradeço o Clemente Certo? Colava na mazeia ali A gente na mesma época Desencontrou ali Até porque eu não sabia Andar direito Então estamos aí E logo mais Estamos de volta É isso aí E não tem nada de sócio não A gente é bem recebido É isso mesmo É isso aí Tá achando ruim Muda de canal E a pinta pra rodar É rica na track Se essa te agradar Pode ir pra aperta o rec Rec, rec, rec Vai aperta o rec, rec, rec Vai aperta o rec, rec, rec Vai aperta o rec, rec, rec E eu tô